Por que nem toda reação anti-inflamatório pode ser considerada alérgica? É, bem na verdade, a grande maioria das reações anti-inflamatórias não são alérgicas, são poucas reações anti-inflamatórias. Porque, bem na verdade, o que acontece? A reação anti-inflamatórios é dividida basicamente em dois tipos, uma reação específica a um remédio e não específica, não seletiva. A seletiva a um remédio é raro acontecer, não é comum, é difícil nós encontrarmos pacientes com reações seletivas a remédios, mas elas acontecem e elas são mediadas pelo anticorpo IGE. Então é comum, às vezes, você encontrar uma dipirona, por exemplo, um derivado pirazolônico, onde o paciente tem alergia a dipirona mediada pelo anticorpo IGE. Não é comum. O mais comum, realmente, é você encontrar aquelas múltiplas reações anti-inflamatórias que são causadas justamente pela questão do anti-inflamatório, ele agir na cascata do ácido aracidônico. O que é o ácido aracidônico? O ácido aracidônico é aquela substância que tem na célula e que é a precursora, que é a mãe das substâncias que causam a inflamação. Então você tem o ácido aracidônico e, de um lado, você tem uma via chamada via da ciclooxigenase e, da outra, você tem a via da lipooxigenase. Então o que o anti-inflamatório faz? Ele age na via da ciclooxigenase. Ele pode ser um ciclooxigenase reator, ele pode agir na via da ciclooxigenase 1 ou agir na via da ciclooxigenase 2, que é melhor. Quando ele é seletivo para 2, é a cox-2, que a gente chama, ele causa menos reação, mas ele pode causar também. Quando ele é mais seletivo para 1, ou seja, específico para 1, ele estimula mais a outra via da lipooxigenase, que vai fazer a produção de dois tipos de substâncias que causam reações não alérgicas, mas reações, como é que eu vou dizer, reações colaterais, pseudoalérgicas, que se parecem com alergia, que vão envolver, então, a produção da próstata glandina E2 e também dos leocotrienos. Então um paciente que tem reação anti-inflamatória não alérgica, ele não tem reação por causa da liberação de estamina via anticorpo da classe GE. Ele tem liberação justamente pela via da lipooxigenase, que faz justamente a produção de dois tipos de anti-inflamatórios, a próstata glandina E2 e o leocotrieno. Eu até falei, deu um errozinho aqui, mas eu vou consertar isso. Eu falei que a via da ciclooxigenase, a via do anticorpo na EGE, que o paciente que não tivesse ação da EGE, ele não teria a ação da estamina. Não, eu até errei isso, vou até consertar isso. Ele pode ter a ação da estamina sim, mas não pelo anticorpo, ele pode ter a ação pela próstata glandina E2, que desestabiliza a membrana do mastócio e, consequentemente, facilita a liberação da estamina dentro da principal célula que causa alergia, chamado mastócio, entendeu? Então é um negócio complicado, é complexo, por isso que nem toda a reação alérgica, nem toda a reação anti-inflamatória, a gente pode dizer que é alérgica mesmo parecendo alergia, mesmo dando aquelas reações colaterais do tipo urticária, em alto relevo, fechando a glote, levando a anafilaxia, ou seja, não é um processo alérgico e G-mediado, não, é um processo colateral via cascata do ácido aracidônico, via lipoxigenase, a lipoxigenase, por sua vez, produz essa PGA2 e o antileucotrieno, a PGA2 desestabiliza a membrana do mastócio e, consequentemente, desestabilizando a membrana do mastócio, faz com que o mastócio se rompa com mais facilidade, liberando a estamina, então, causando o processo de reação colateral, ativada, então, potencializada pelo leucotrieno, que também é um outro pró-inflamatório muito importante e que está envolvido em vários processos, inclusive, não só de processos de medicamentos, mas também de processos de rinite e asma, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta, excelente, muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti